A Câmara de Taubaté aprovou o projeto de lei do vereador Guarafilho, do PR, que institui multa de R$ 919,00 para quem aplicar trote no SAMU, na Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros. Os órgãos deverão então anotar o número e pedir às empresas telefônicas o nome dos proprietários das linhas. Ligações de telefones públicos serão anotadas para também serem feitos um levantamento de incidências geográficas e aí depois também serem identificadas. A proposta quer conscientizar as pessoas a respeito da gravidade deste tipo de brincadeira totalmente sem graça. O projeto agora segue para a sanção do prefeito. Estudantes de escolas municipais de São José dos Campos participam de um projeto em parceria com a NASA. A Agência Espacial Americana. Eles estão nas ruas em busca de larvas do Aedes aegypti. E todos esses dados coletados serão depois compartilhados num programa global em benefício ao meio ambiente. Uma vez por semana, esses alunos deixam a escola e aprendem ciências na rua. Longe da sala de aula, a prancheta vai em mãos para as anotações de mais uma missão dessa garotada. Os estudantes fazem o arrastão por onde passam à procura de larvas do mosquito Aedes aegypti. E olha a responsabilidade dessa turminha. A ação faz parte do programa GLOBE, desenvolvido pela NASA. Além de transformar a ciência em uma coisa importante na vida do aluno, fazer um bem para a comunidade, para a vida desses alunos, inserir eles nesse meio científico, é muito importante porque a gente visa erradicar tanto a zika quanto a dengue na nossa comunidade, na nossa cidade. E isso por meio da ação dos alunos. Então eles são protagonistas. Em todo o país, apenas São José dos Campos, Rio de Janeiro e Paranaguá, no Paraná, participam dessa iniciativa. Alunos dos 7º e 8º anos de 25 escolas municipais estão envolvidos no projeto desde o início do mês. E mesmo nesse pouco tempo, para o Vinícius, o aprendizado já é enorme. A gente está contribuindo com a nossa sociedade, fazendo o bem e o melhor da maneira que a gente pode com o projeto GLOBE. Então a gente gosta mesmo, a gente sai, examina, daí quando a gente acha, a gente mostra as autoridades. Mas o trabalho dos alunos não fica só em coletar as larvas. Depois disso, eles trazem o material para a sala de aula e analisam tudo o que foi recolhido. Essas informações são enviadas por um aplicativo que é monitorado pela NASA. A gente tem o GLOBE Observer, que é um aplicativo do celular, que os alunos entram nesse aplicativo. Tudo aquilo que foi coletado, o ambiente em que foi encontrado, ele vai ser postado dentro desse aplicativo e vai ser encaminhado para os pesquisadores do projeto. Então eles coletam, eles registram. O professor, depois de toda a ação, também registra no site, que a gente tem um login para registrar e isso fica identificado pelo projeto. Uma lente é acoplada nas câmeras dos celulares dos estudantes e aumenta de 80 a 200 vezes o tamanho das larvas. Aí é possível identificar se é de mosquito comum ou do Aedes aegypti. E em seguida, eles encaminham uma foto para as equipes de cientistas do projeto. A partir disso, são pensadas ações de prevenção contra a dengue e o zika vírus, por exemplo. Pesquisando, achando essas larvas, a gente já consegue prevenir elas até e proteger a comunidade. Porque a comunidade, ela tipo, às vezes nem liga muito para isso. Então a gente está aqui para ajudar mesmo a comunidade. É isso aí. Olha, a capital da literatura infantil agora também será palco de um importante evento no mês de setembro. As informações com o repórter Márcio Correia. O evento será realizado em setembro em parceria com o governo do estado. O lançamento oficial da programação foi nesta terça-feira aqui em Taubaté pelo prefeito da cidade, Ortiz Júnior. Prefeito, vai ser um evento que será realizado simultaneamente em Taubaté e em Monteiro Lobato, é isso? Não simultaneamente. É uma quinzena literária. Inicia dia 4 em Monteiro Lobato e dia 11 em Taubaté. Então não são eventos simultâneos. É um único evento de 15 dias. A gente faz uma parceria com o governo do estado importante nesse momento para fazer a primeira feira de literatura infantil de Taubaté. A gente vai ter contação de histórias, estandes de editoras, palestras para professores. A gente vai ter teatro, música, dança. O encerramento vai ser com um toquinho e um coral de mil vozes da rede de educação básica do ensino integral. A gente vai ter um evento bastante grande, importante, para preservar a memória do Monteiro Lobato, fazendo o Taubaté entrar no calendário nacional de feiras literárias. O objetivo também é valorizar os autores da região e incentivar a leitura, principalmente para os mais jovens? Esse é o objetivo principal. Valorizar a leitura como uma forma de ampliar a compreensão de mundo, como uma forma de se informar, uma forma de ser um cidadão melhor. Eu acho que esse é um grande estímulo que a cidade faz, esperando mais de 100 mil pessoas nessa feira que vai acontecer em setembro, para que a gente possa fazer uma feira de conteúdo. Ok, Júnior. Muito obrigado então pela sua entrevista. Márcio Corrêa de Taubaté para o Bande Cidade. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, uma dica para você que gosta de futebol. O Santonofre Bar em São José dos Campos realiza amanhã, a partir das oito e meia da noite, um bate-papo com o atacante Aloysio Chulapa, uma das figuras mais carismáticas dentro e fora dos gramados. O ex-jogador vai compartilhar com o público as histórias colecionadas em décadas da carreira. Chulapa foi campeão mundial com São Paulo em 2005 e passou por clubes como Flamengo, Vasco e Paris Saint-Germain. Os ingressos custam 30 reais. O endereço é na Avenida Cassiano Ricardo, 1594, no Jardim Aquários. A gente fica por aqui. Participe do nosso jornalismo, compartilhe com a gente a sua indignação. Mande então fotos, vídeos, sugestões de reportagens e mostre os problemas que você enfrenta aí no seu bairro, na sua cidade. No Bande Cidade, a sua reclamação pode virar notícia. Baixe o aplicativo Você na Bande Vale. É de graça e está disponível para Android e iOS. Participe. Chegando o Jornal da Bande com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.